Eu não sei quanto a vocês, mas estou a gostar muito de acompanhar esta nova série da Netflix que é o Orange is the New Bruno Sobretudo porque vão sempre surgindo novas personagens que tornam a trama cada vez mais interessante Digamos que a presidência de Bruno no Sporting foi tipo Breaking Bad, não é? E agora surge este spin-off que é o Better Call Saul Só que em vez de um sol, temos uma Alexandra, que é a irmã de Bruno, que agora aparece A maioria das pessoas não sabia sequer que o Bruno tinha uma irmã porque não havia espaço mediático para dois carvalhos deste calibre ao mesmo tempo Agora que apanhou o irmão, finalmente calado durante 5 minutos Alexandra Carvalho teve a oportunidade de se mostrar ao mundo nomeadamente através de um vídeo no Twitter Vamos ouvir Como aqui não temos imagem, deixem-me só dizer-vos que Alexandra é muito parecida com uma outra Alexandra que conhecemos que é a Solnado Não só por ter uma farta cabuleira aos caracóis mas também porque tem um tom assim meio Então faz todo sentido, Better Call Saul, nada Não? Desculpa Tem um tom meio, vamos saudar Inês Meio esotérico Ouçam lá Olá, boa noite Pediram que fizesse um vídeo e ele aqui vai Dedico-o a todos os que formam a Tadeia do Leão dos Leais A todos os sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal Que sonham com um clube do tamanho dos seus corações Não é? A Cadeia do Leão dos Leais Não é? Parece uma coisa assim É a Alexandra Solnado que dizia isto Não diz a Cadeia dos Leais do Leão Parece uma coisa assim meio maçónica Não é? É uma loja É uma loja E depois ela começa por dizer que pediram este vídeo O que é que terá pedido? Bom, diga-se que eu só não pedi porque não sabia da existência de Alexandra Mas agora aproveito para pedir que faça mais Eu só não percebo bem se isto é um vídeo de apoio ao irmão Que está em dificuldades Ou se é uma espécie de candidatura à presidência do Sporting A todos nós lembro que estamos juntos Conhecem aquela andota Em que os pais vão assistir ao juramento de bandeira do filho E de repente descobrem que ele é o único a marchar para o lado justo Pois é Justo é, vocês conhecem essa andota Não é uma andota Não é uma andota É uma parada em que estão todos a marchar para um lado E há uma pessoa a marchar para o lado contrário E os pais É uma brincadeira Como os pais acham sempre que os filhos fazem tudo muito lindo Então no fundo dela está a assumir que o Bruno Carvalho não vai bem E supostamente a história é Ah, já vi isto, ó Zé O nosso menino é o único que vai bem Os outros vão todos ao contrário Ou seja, a história serve precisamente para exemplificar o inverso do que a senhora quer Mas não se percebeu bem, não é? Porque a Alexandra deve ser como eu Que não sou capaz de contar uma andota Eu nem sequer ouvi a Inês rir-se da calça humana Eu começo pelo fim Depois esqueço-me por nós pelo meio e estrago tudo Não consigo Mas isto das andotas é um hábito da família Carvalho Se não reparem no que fez Bruno Carvalho Há uma data de anos Num debate na 5 notícias Estas explicações todas fazem-me lembrar Eu não vou explicar porque estamos num horário A minha filha também deve estar acordada ainda a ver este programa Conhece uma andota que é aquela do senhor que vai com três raparigas da vida A uma discoteca e na porta e... Que há uma pessoa que acaba por dizer Queres ver que afinal a pessoa da vida só conhece esta andota ou não? Não, não conheço Esta família é péssima a contar Também conheces esta Luís? Esta dele o Luís conhece? Edith tem um livro como o António Sala, por favor Eles contam sempre anedotas que ninguém sabe Parecem as músicas infantis da Ana Markle, não é? É uma coisa só deles, só da família E depois os outros nunca percebem E depois nunca chegam a contar a anedota, não é? Porque é sempre tipo um enigma no ar A anedota do homem que marchava ao contrário A anedota da pessoa da vida que nunca concretizam, não é? Não, houve uma exceção Estou aqui a ser mentirosa e quero corrigir isso Houve uma exceção Houve uma vez que Bruno Carvalho prometeu a anedota e cumpriu E a Inês Lopes Gonçalves estava lá e viu tudo Eu vou contar uma anedota Quando as pessoas só se eu morreram daqui a 20 minutos Vou parar a lhes comentar, tudo bem? Não sei, vocês têm que perceber Isso Bem, estava um conjunto de pessoas numa paragem de autocarro Estavam num morro e havia uma senhora velhinha, coitada, no morro a dizer Ih, Jesus, o 47, e ao 47 As pessoas que vão olhar para ela e eu disse Ah, meu Deus, o 47 Mas, e pá, o 47 E aproximou-se um senhor, coitadinho Para tentar perceber o que é que estava-se a passar com a senhora Aproxima-se da beira do precipício A senhora olha para ele Então, o que é que está a acontecer a senhora? Pau, e ao 48 É ela! Não se riu assim, a Inês Não fez efeito Há quem diga que Bruno Carvalho nunca devia ter sido presidente do Sporting Porque provocou danos irreparáveis Mas eu acho que se tivesse enverdade pela comédia tinha feito estragos ainda maiores Já estou a imaginá-lo na próxima edição do Levanta-te-Ri Mas voltemos ao discurso inspiracional da irmã de Bruno Quantas vezes já nos sentimos assim desde que começou esta tempestade agolpada E então, agora que se transformou num tsunami Chega mesmo a parecer que estamos a marchar sozinhos Mas a verdade É que estamos unidos numa cadeia que se fortifica Bom, que bom dificuldade com que se depar Pois, Alexandra Se calhar cadeia não é a palavra ideal para usar neste momento Digo eu Unidos na cadeia não é bom Mas esta coisa da tempestade agolpada Que se transforma em tsunami Se calhar devia ser investigada pelo Instituto do Mar e da Atmosfera Pelo simples não Andam sempre preocupados com o anticiclão nos Açores Que já vimos que é inofensivo E disto ninguém fala Ninguém, a não ser a irmã do Bruno E aquela senhora que ouvimos ontem Que estava com os nervos Porque ela é uma presidenta Porque levou uma agolpada A seguir ao contrato da NOJ Que fez 515 milhões de... De dinheiro? De dinheiro A gente está cheio de nervos Desculpa de eu estar a falar assim A irmã do Bruno de Carvalho Não liga tanto a números como esta senhora Não quer saber dos 15 milhões de dinheiro Mas fala-nos de letras Concretamente de poesia Passamos como propôs o poeta Fernando Pessoa Guardemos todas as pedras Que nos apareçam ao caminho Ai meu Deus Por mais brutas que sejam Para quando chegar o tempo Construirmos com elas Um bonito e polido castelo Alexandra, desculpe Mas tenho de lhe dizer aqui Com frontalidade Que está enganada A ti e a milhares de pessoas E não é quanto à inocência Ou culpa do seu irmão Atenção que eu isso não sei O que eu sei é que essa frase Não é do Fernando Pessoa Ora está Se quer citar um poeta português Porque não citar o próprio Bruno de Carvalho Eu gosto muito da obra poética dele O meu soneto favorito é aquele As Nádegas O seu poeta português funciona Como aquele fenómeno fisiológico Conhecido como anos Onde temos Duas nádegas que se enfrentam Uma frente à outra Ah que bom Não saindo de lá Dizendo uma à outra Eu estou aqui Sou melhor que tu Que maravilha Aquilo funciona No passado No presente e no futuro Só sai Ou vento mal cheiroso Ou trampa E tem a mesma cadência A falar os dois Há pausas Muito gente para a pausa dramática É verdade Percebe bem a história É melhor não É uma analogia Muito bem Bom mas não podemos terminar Sem ouvir a despedida De Alexandre Carvalho Que este castelo Que vimos construindo Com tanta coragem Com tanta persistência Seja capaz de abrigar O Sporting Clube de Portugal Com que todos sonhamos A construção Continua Viva O Sporting Clube As pausas deixam-me nervosa A construção continua Eu por acaso sabia Que Bruno Carvalho Já tinha tido Empresas de construção civil Pelos vistos da irmã Também percebe da poda É uma família Que está sempre em consonância Todos percebem de construção Todos gostam de anedotas Como o António Sala Todos têm esta devoção Louca ao clube Tanto que a irmã Nesta hora de aperto de Bruno Faz um vídeo sobre O Sporting Clube de Portugal Dá a ideia Que nem lhes importa muito Que o irmão fique detido Mais uns tempos Desde que o Sporting Seja campeão E o Frederico Varandas Destituído e expulso Da Ordem dos Médicos A Alexandra passou Pelo Jornal das Oito Da TVI Para falar aí sim Mais sobre o irmão E sobre o momento Da sua detenção Que descreve assim Cinco anos Chegámos com a árvore de Natal Deparámos-nos com Muitos homens desconhecidos Um cão Enfim Ainda Quando a Alexandra Chegou a casa A pausa Olhou para mim E disse-me Olha Não são amigos Vêm Porque ainda não eram Os todos Vestidos Vêm para me ter Ainda não eram Os todos vestidos Eram portanto Homens seminus E um cão É natural que Bruno Caval Tenha sentido necessidade De se justificar Ela quase ia dar festinhas ao cão Tipo Ah que fofinha Se é que eu disse logo Não eram amigos Não conhecia aquela malta De lado nenhum Gente estranha Que importuna outros Ao domingo à noite Extremamente desagradável É mais forte do que é